Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério. Bom, continuando a conversa que começamos ontem falando das prefeituras após as eleições com os candidatos que venceram, as perspectivas positivas ou negativas a respeito de concursos públicos em andamento e também concursos públicos que podem vir a surgir. Então, essa é a nossa conversa aqui. Nós falamos de outras cidades, hoje eu vou falar da cidade de São Paulo, Mauá e São Caetano do Sul. Vamos começar pela cidade de São Paulo, que é a maior, a que teve uma eleição mais interessante, principalmente no primeiro turno, com os três empatados ali, enfim, e havia muita expectativa de que o Boulos vencesse, conseguisse uma virada, embora fosse muito difícil a rejeição altíssima, aí a virada não veio, não aconteceu mesmo com o Marçal ali, fazendo aquela sabatina, aquela troca de olhares dele, mesmo assim, não rolou, perdeu a eleição. São Boulos, em São Paulo, para o cargo executivo, não tem chances, porque a questão da invasão de terras, enfim, toda essa questão dele de direita à propriedade, sabe, não funciona em São Paulo. Toda eleição, os candidatos, os adversários vão bater essa tecla, pegando em cima desse negócio de invasão de terreno, invasão de terreno, invasão de terreno, enfim, vão chamar de invasor o tempo todo e, por causa disso, ele não ganha em São Paulo. Não tem como. A esquerda tem que pensar em um candidato mais forte na próxima eleição, porque o Nunes é bem fraquinho. Só venceu porque o eleitor ficou meio que sem opção, porque o Boulos aí também tem uma rejeição enorme. Bom, havia expectativa de que ele ganhasse, que na educação poderia ser melhor, mas a realidade é outra. O Nunes venceu e aí do Nunes é o seguinte, olha só, tem até como cursos pré-autorizados, vamos dizer assim, enfim. Existe, na verdade, expectativa de que seja lançado o concurso de PEB2 e de PEIF, mas eu temo que isso não possa acontecer. Ele já deu entrevista recentemente dizendo que vai trocar o secretariado em dezembro. Talvez troquem todos e aí o Fernando Padula não vai ser mais o secretário de educação. Vem um outro secretário e provavelmente vem do PL, que é a vertente da extrema direita. E aí você já viu, né? Tarcísio, Renato Fede, é possível que venha um secretário de educação com o perfil do Renato Fede, né? E aí complica. Com relação a concurso público, se ele trocar todo o secretariado, mudar na área da educação, se ele mudar o secretário de educação, pode atrasar e complicar o concurso. E aí o concurso pode não vir agora. O que acontece com o Nunes é que ele assumiu a prefeitura quando o Bruno Covas morreu. Então, com o falecimento do Bruno Covas, ele ficou no governo com a equipe, o secretariado e a gestão do Covas, mesmo ele sendo o MDB de outro partido. Mas ele manteve a equipe, tanto é que ele conseguiu fazer uma gestão interessante. Claro, para a educação foi péssimo, 2% de aumento aos professores. Recentemente, ele viu 40 e poucos por cento de aumento para ele mesmo. Todo mundo sabe dessa história. Então, em São Paulo, eu acho que não vai sair concurso nem tão cedo, por conta dessa troca de secretariado. Pode ser que eu me engane, eu espero que sim. E pode ser que tenha alguma chance se ele não trocar o secretário de educação. Então, a esperança é essa. Com relação às chamadas de concurso, se ele trocar o secretariado todo, tem que esperar um tempinho para que haja uma chamada. Não acho que esse ano aconteça alguma coisa. O ano que vem, março, abril, ali que pode ser que tenha uma novidade, porque tem essa troca de base do governo. Vamos dizer assim. Então, a questão da Prefeitura de São Paulo é bem delicada. Vamos prosseguir, então, e falar da Prefeitura de Mauá. A Prefeitura de Mauá é o seguinte. Lá o Marcelo Oliveira, do PT, venceu. Só que os quatro anos que o PT ficou lá, em Mauá, para concurso público não foi interessante. Pelo menos para professores. Porque teve um concurso público, mas assim, pouquíssimas chamadas. É o concurso que está para vencer. E provavelmente eles vão fazer um novo concurso público de PBU, de diretores, com pouquíssimas vagas. Mas o que chateia muito as pessoas é que fazem concurso e não tem chamadas. A questão da Prefeitura de Mauá, do governo que está à frente, é que você não tem um plano de governo muito ambicioso com relação à educação. Então, sempre ali no mesmo, ampliar a questão da creche, criar mais creches. Mas não se tem, pelo menos até o momento, nenhum posicionamento em relação à fundamental. E se no fundamental não vai ter em Mauá? Parece que tem duas ou três escolas. Então, talvez não fosse interessante pensar em uma municipalização de escolas. Por que não? Conversar com o Tarcísio a respeito disso, para ter fundamental 1, a frente da Prefeitura de Mauá, não tem uma posição em relação a isso. Então, concurso público, o que eu acho? Não chama mais do concurso que está em andamento. Vão esperar vencer e logo lançam outro concurso público. Provavelmente ele vai manter a mesma equipe. Até porque não tem como dizer que a equipe perdedora venceu no segundo turno. Então, vão manter os mesmos. A Prefeitura de Mauá, o que eu penso aqui, chamada de concurso na barca de ser ano que vem, sai um novo edital. E eles vão ficar chamando temporadas, como recentemente vem convocando. Então, assim, tem sido decepcionante, foi decepcionante. A Prefeitura de Mauá, espero que nesses próximos quatro anos, tenha alguma mudança. Com relação, estou falando aqui, a concursos públicos, a área da educação. Outros setores, eu não conheço a Prefeitura de Mauá a fundo. Outros setores, eles devem ter mandado bem. O que a gente está falando aqui é de concurso, principalmente na área da educação. E para finalizar, São Caetano do Sul, que, Auríquio Júnior, ele indicou Tite Campanella, como, foi padrinho dele, como candidato oficial. Então, ele é do PL, extrema direita, o Tite Campanella, e venceu no primeiro turno, com uma grande vantagem em cima dos outros candidatos, e venceu assim de maneira tranquila. Bom, como tem uma articulação entre ele e o governo anterior, foi apadrinhado e tudo. Então, é provável que ele mantenha os ideais do antigo prefeito. E dê continuidade, aí sim, nas chamadas de concurso público, que teve para auxiliar, teve para professor. Mas, mesmo sendo um aliado do antigo prefeito, você tem uma mudança de partido. Então, sai o PSDB e vai entrar o PL. Então, essa mudança de partido, talvez, muda em todo o secretariado. E aí, é preciso ter tempo e paciência, porque não podem, não vai acontecer chamadas assim, nem agora no final do ano, nem no começo, deve vir em abril, maio, também, assim como outras prefeituras, as chamadas do concurso. Mas, menos mal que, pelo menos em São Caetano, o concurso está longe de vencer. Está no início ainda. Mas, assim, você achar que vai vir ao ano com chamadas de concurso, eu acho bem difícil. Nessa mudança de governo, eles estão em transição. A partir do momento que começa a transição, já começa a não acontecer muita coisa. A única exceção aqui, falando de todas essas prefeituras, a única exceção é Santo André. Essa, sim, tem muitas chances de ter chamadas nesse final de ano. E, inclusive, grande chamada. Porque o que está lá, o Gilvan, ele só recebeu o bastão do Paulo Serra. É o mesmo partido, estão juntos, ele conhece todo o governo, já deu entrevista falando que vai manter todo o secretariado. Então, é a mesma coisa, vai dar só continuidade. Aí, sim, existe chance de ter chamadas esse ano. Todas as outras prefeituras, perdão, é muito difícil. Eu quero estar enganado, mas eu acho muito difícil ter chamadas agora no final do ano, sabe? É isso. Bom, essas são minhas análises em relação às eleições, o que pode mudar nos concursos. Durante a semana, a gente vai conversando sobre demais assuntos. Tem assuntos quentes aí, concurso unificado de professores, valorização dos professores. Tem muita coisa acontecendo aí. Esse negócio de vender escola. Evitei muito assuntos, a gente não tem tempo de comentar, tá bom? É isso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!